E atenção, o Araguaia Notícia informa perseguição e apreensão de droga na cidade de Barra do Gaças agora há pouco, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, por volta aí das 9h09. Olha aí, atuação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar. Vocês estão vendo passar um fundo ali, uma carreta? Porque isso aí foi perto, gente, do anel viário de Barra do Gaças, ali nas imediações do cemitério. O que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal recebeu informação de um elemento que estaria passando com drogas pela região. E quando houve a abordagem, o elemento saiu correndo. Imediatamente, claro, a PRF pediu apoio da PM e entrou em ação aí. As viaturas que atuam durante o dia, a viatura do oficial de dia, o GAP, todo mundo junto. A droga apreendida estava neste veículo e ela é muita droga, hein, gente? Segunda informação, pasta base. Mais de 100 quilos, nós não temos um número preciso porque a droga está sendo levada lá para a oitava delegacia para fazer a questão da pesagem e dar continuidade ao flagrante. Um homem foi preso, que estava conduzindo o carro. Ele não parou, hein, ele tentou fugir com a droga, mas acabou preso aí na cidade de Barra do Gaças, no Mato Grosso. E o site Araguaia Notícias está mostrando aí, ó, olha, a droga estava no porta-malas e muito, hein? Aqui, nesse caso, dentro de um saco preto, dentro dessa mala que vocês estão vendo aí, ó, o policial está tendo até dificuldade de tirar a mala, então pesado que está de droga, hein? Que que é isso, hein, gente? Fato que aconteceu agora há pouco, eu quero parabenizar aí a atuação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Essa questão do entrosamento é importante demais, porque o elemento não parou na abordagem da PIF, correu para a Barra. Imediatamente a PM ajudou no cerco e ali no Nova Barra, perto do Anel Viário, nas remediações do cemitério, o indivíduo acabou sendo preso com toda a droga que vocês estão vendo aí. Este flagrante agora há pouco, por volta das 9 horas, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O comandante, o inspetor Cristiano, pediu o comparecimento da imprensa lá na 8ª Delegacia, onde será dada uma entrevista com mais informações deste flagrante. Parabéns a todos os policiais mais uma vez. O Araguaia Notícia está mostrando aí o trabalho perfeito da Polícia Militar. Alô, meu amigo Coronel Dorileu, parabéns, parabéns a todos os policiais. Obrigado aí o oficial de dia, Tenente Duran, que passou as informações, o inspetor Cristiano, todo mundo atuando, hein? A sociedade agradece, Barra do Garças é uma cidade muito bem policiada, monitorada, e por aqui não está tendo vez para a bandidagem, para a criminalidade. Aqui, realmente, a polícia está conseguindo apreender mais de 100 quilos de pasta base. Certamente essa droga iria para os grandes centros do Brasil e passaria por Barra do Garças, mas o trabalho de abordagem por parte da Polícia Rodoviária Federal chegou à apreensão desta droga. E o Araguaia Notícia está mostrando para você que acompanha a nossa página. Nós estamos no Face, Instagram, YouTube e TikTok. Além disso, há 15 anos no www.araguainoticia.com.br, levando as informações de Barra do Garças para o mundo. Barra do Garças para o mundo.